Início da tarde desta quarta-feira, este HB20 colidiu contra um poste na rua José Leonardo, no bairro Aeroporto, aqui em Pato Branco. De acordo com relatos, o homem de 25 anos acabou perdendo o controle da direção, ocasionando o acidente. Ele teve alguns ferimentos sem gravidade, não sendo necessário o atendimento médico. O motorista do carro teria relatado problemas mecânicos na direção do veículo. No momento em que saiu da pista, o veículo bateu de raspão no muro desta residência e, por fim, neste poste, que com o impacto do veículo ficou comprometido, sendo necessária a troca do equipamento.